A temporada do Grêmio começa na Série B e se o Grêmio não chegar voando na Série B, não começar a Série B bem, passarinho, complica. O que aconteceu agora nesse último campeonato brasileiro? Os nove primeiros jogos, dois pontos conquistados, o que aconteceu? O Grêmio caiu para a segunda divisão. O Grêmio tem que começar voando, tem que começar com os cascos afiados, tem que chegar na Série B e fazer um bom futebol. Só que o Grêmio precisa também fazer a sua análise e ter a sua autocrítica, olhar e falar. Então estamos precisando disso, estamos precisando daquilo e não se acomodar como está se acomodando. Bom, nove em ponto. Papo Pachola chegando ao seu final. Antes a gente tem que passar aqui que também Paulo Paixão, nosso novo coordenador técnico. Um bastidor, né, cara? Hoje eu conversei com o Paulo Paixão e logo que estava surgindo aí essa questão dele voltar para o Grêmio. Perguntei se ele voltaria e ele, olha, tu tem que perguntar para o Roger, tu está me afirmando que o Roger é o novo técnico do Grêmio. O Roger não conversou comigo, nenhum Grêmio conversou comigo. E deixem as coisas acontecer, ele me falou, né? E eu, tá, então se o senhor for anunciado como o coordenador técnico do Grêmio, como está sendo veiculado em alguns veículos de imprensa, o senhor me dá uma entrevista à noite? Aí ele começou a rir, falou, não sei, não sei. No caso, não deu a entrevista ao Paulo Paixão. Eu falei para ele o que ia acontecer, o senhor vai ser anunciado de noite, mas ele não me deu a entrevista. Tá aí, gurizada, um bastidor a respeito de Paulo Paixão, o novo coordenador técnico do Grêmio. Ô, passarinho, olha só, o Flávio Roberto do Prado colocou aqui no chat, daí eu vou ter que comentar aqui, ele falou assim, ó, calma, Tainan, os times da Série B são bem ruins. Salve, salve, mais fanática, Paixolada. Seguinte, ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Paixola. Curte o vídeo e também te inscreve no nosso canal. Tamo junto, aqui é o passarinho. Valeu! Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Paixola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa. Oxi. u.